Salve família aqui do canal Pop It Sports Galera para este domingo dia 12 de dezembro de 2021 Selecionei 12 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também gostaria de pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste domingo, beleza? A gente começa lá pela Hungria OTP bem que liga Jogo entre Debrecen contra Ferencvaros Esse jogo rola ao meio dia e meia Galera, nesse jogo eu acredito na vitória do time do Ferencvaros Porque, para quem não sabe, é uma das melhores equipes lá da Hungria E na classificação o time do Ferencvaros é o líder Já o time do Debrecen é apenas o décimo colocado É um time que é bem féril tecnicamente E soma ali 3 jogos que não sabe o que é vencer Já o time do Ferencvaros Vem de 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota E por conta disso A melhor opção aqui é a vitória do time do Ferencvaros Pagando ponto 44 Opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols e meio Pagando ponto 53 E um possível placar exato 2x1 para o time do Ferencvaros Pulamos agora para Espanha Terceira divisão Jogo entre Deportivo La Corunha Contra Valadol e Promessas Esse jogo rola uma hora da tarde Galera, nesse jogo eu vou acreditar na vitória Do time do Deportivo La Corunha Porque é um time que está super bem no campeonato É o líder com 31 pontos Já o time do Valadol e Promessas Está ocupando apenas a 16ª colocação E vai lembrar também que esse time do Deportivo La Corunha Jogando em casa Vem de 3 vitórias e 2 empates Ou seja, muito forte em seus domínios E por conta disso A melhor opção aqui é a vitória do time do Deportivo La Corunha Pagando ponto 45 Outra boa opção Jogo acima de 1 gol e meio Pagando ali 1 ponto 36 1 ponto 41 1 ponto 40 Está variando Depende da banca E um possível placar exato para esse confronto Vai ser 2 a 0 Para o time do Deportivo La Corunha Beleza? Pulamos agora para a Noruega Elite Série Jogo entre Raul Jensund Contra Molde Esse jogo rola uma hora da tarde Nesse confronto O time do Molde bastante favorito Porque vejam só a sequência Do time do Raul Jensund O time vem de 3 empates e 2 derrotas E para quem não sabe O time do Molde é uma das melhores equipes Lá da Noruega E é um time que vem ali De 3 vitórias e 1 empate E apenas 1 derrota Jogando super bem Na classificação O momento do Molde Também é muito melhor Porque o time é o segundo colocado E acredito nessa vitória Do time do Molde Aqui nesse confronto Beleza? Então a melhor opção Molde para vencer fora Pagando ponto 65 Se você tiver com medo De um possível tropeço Do time do Molde Aí você pega o acima De 12 gols e meio Pagando ali 1.53 E um possível placar exato Para esse confronto Vai ser 3 a 1 Para o time do Molde Beleza? Pulamos agora Para N.Jondalen Contra Bodoglint Nesse jogo rola Uma hora Tá tarde O time do Bodoglint Que nesse confronto Bastante favorito Só que ele já vem ali De 3 empates seguidos O que deixa aí Um pouco de desconfiança Eu mesmo não vou confiar No time do Bodoglint Galera Não vou mesmo O time tá bem no campeonato É o líder Com 60 pontos Mas já vem ali De 3 empates seguidos Então eu vou tentar Aqui pegar o acima De 12 gols e meio Porque eu observei Que o time do Bodoglint Dificilmente faz jogos Com poucos gols A melhor opção Aqui vai ser o que Jogo acima De 12 gols e meio Nesse exato momento Tá pagando ali 1.53 A opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai na vitória Do Bodoglint Pagando 1.50 Porque realmente O Bodoglint É muito superior Tecnicamente Em um possível placar exato 3 a 1 Para o time do Bodoglint Beleza? Pulamos agora Para Rosenborg Contra Stronghold 7 Esse jogo rola também Em uma hora da tarde Nesse confronto Eu vou investir No time do Rosenborg Galera Mesmo ele estando Nessa fase ruim O time do Rosenborg Vem de 2 empates 2 derrotas E apenas uma vitória Só que o time Do Stronghold 7 Também está Numa fase ruim E é um time Bastante inferior Tecnicamente Esse time do Stronghold 7 E o que me chamou Mais atenção Galera É que nos últimos 5 Confrontos Do Rosenborg Contra o time Do Stronghold 7 Na casa do Rosenborg São o que? 4 vitórias Para o time do Rosenborg E uma partida ali Terminou empatada Ou seja É um ótimo retrospecto Do time do Rosenborg Contra esse time do Stronghold 7 Em seus domínios O time do Rosenborg Jogando em casa Então eu vou seguir Esse bom retrospecto Vou de melhor opção Rosenborg Para vencer Jogando em casa Pagando 0.45 Outra boa opção Ambas a equipe marca Pagando 0.61 E um possível placar exato 2 a 1 Para o time do Rosenborg Beleza? Pulamos agora Para a Grécia Superliga Jogo entre Olimpiakos Contra Ares Esse jogo Rola às 2h30 Da tarde Nesse confronto Galera Eu vou acreditar É na vitória Do Olimpiakos Porque Para quem não sabe Galera O time do Olimpiakos É o melhor time Da Grécia Não tem um time Melhor do que Olimpiakos Lá na Grécia Não Meus amigos E jogando em casa É um time Muito forte Tanto é que Dos últimos 5 jogos Que o time fez Jogando em casa Ele perdeu apenas Para o time Do Frankfurt Então Eu acredito muito Nessa vitória Do Olimpiakos Até porque Joga lá Com o apoio Da sua torcida E a melhor opção Aqui vai ser Olimpiakos Para vencer casa Pagando Ponto 44 Outra boa opção Jogo Acima de Dois gols Asiático Pagando Ponto 33 E um possível Placar exato 2x1 Para o time Do Olimpiakos Beleza? Pulamos agora Para Portugal Primeira liga O jogo entre Famalicão Contra Benfica Esse jogo Rola às 3 horas Da tarde Confronto que O Benfica Na minha opinião Leva uma certa vantagem Porque o time Do Famalicão Além de ser Bem inferior Tecnicamente Já soma ali 2 derrotas seguidas Já o time Do Benfica Vem de 3 vitórias 1 empate E apenas 1 derrota Perdeu ali Para o time Do Sporting Em um clássico Então dificilmente O time do Benfica Vai perder aqui Esse confronto Até porque É uma das equipes Que está na briga Pelo título O Benfica É o terceiro colocado Então melhor opção Benfica Vencendo fora Pagando ponto 44 Opção mais arriscada Jogo acima De 12 gols e meio Pagando ponto 72 E um possível placar exato 2 a 1 Para o time do Benfica Beleza? Pulamos agora Para a primeira divisão Do campeonato holandês Jogo entre Nismigen Contra PSV Esse jogo rola Às 4 horas Da tarde Confronto Que a gente não tem Nem o que discutir O time do PSV Para quem não sabe É uma das melhores equipes Lá da Holanda Esse time do Nismigen Galera Até Está bem no campeonato O time é o 11º colocado Só que o time Galera Do PSV É muito acima Tecnicamente Então eu acredito Muito nessa vitória Do time do PSV Até está com Augusto de Sox O time do PSV Mas nesse confronto Acredito que ele deve vencer Então melhor opção PSV Para vencer fora Paga no ponto 36 Outra boa opção Jogo acima De 12 gols e meio Paga no ponto 53 Caso você não quiser Confiar na vitória Do PSV Aí você pega O acima De 12 gols e meio E um possível placarizado Para o confronto 3x0 Para o time do PSV Beleza Pulamos agora Para a França Liga 1 Jogo entre PSG Contra Mônaco Esse jogo rola Às 4h45 da tarde Está certo galera Que o time do Mônaco Vem jogando bem Ultimamente Vem ali de 3 vitórias E 2 empates É um time Também que tem Ótimos jogadores Por exemplo Tem lá o Kevin Voland Muito bom jogador Tem Golovin Tem Jalson Martins Também Só que não dá Para comparar Com o time do PSG Que não vai poder Contar com o Neymar Nesse confronto Mas o PSG Muito acima Tecnicamente Porque com certeza Deve contar ali Com o Mbappé Que joga demais Tem Messi Tem também ali Di Maria Tem Verratti também E o PSG Meus amigos Dificilmente perde Jogando em casa Porque dos últimos 5 jogos Que ele fez Jogando em casa Conseguiu 4 vitórias E 1 empate Então melhor opção Aqui não tem para onde correr É vitória do PSG Paga no ponto 44 Outra boa opção Ambas marcas Paga no ponto 70 E um possível placar exato 3x2 Para o time do PSG Beleza? Pulamos agora Para a Espanha La Liga Jogo entre Real Madrid Contra Atlético de Madrid Esse jogo rola Às 5 horas Da tarde Galera Nesse jogo Eu acredito muito Que o Real Madrid Vai vencer esse jogo Né? Porque Tá apresentando Um bom futebol Né? O time do Real Madrid Numa fase muito boa Vem ali de 5 vitórias consecutivas É um time que tem ali Vinícius Júnior Jogando muito Tem Benzema também Que é o fazedor de gols Tem Tony Kroos Luka Modric Casemiro Né? Que joga muito E eu acredito galera Que o Real Madrid Jogando lá Com o apoio do seu torcedor Não vai perder aqui Para o time do Atlético de Madrid De jeito nenhum Né? Até porque O Real Madrid Jogando em casa Ele vem ali de 5 vitórias seguidas Né? Na classificação também O momento do Real Madrid É bem melhor É o líder com 39 pontos E por conta disso Meus amigos Vou de melhor opção Real Madrid Para vencer casa Mas eu vou me assegurar No empate anula Que é o handicap zero Nesse exato momento Tá pagando pontos 50 E outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols e mil Pagando ali 1.92 Né? Já que esse time do Atlético de Madrid Galera é bem retranqueiro Né? O time se defende super bem E o abaixo de 12 gols e mil Pode pintar perfeitamente Pagando ali Nesse exato momento 1.92 Beleza? E um possível placar exato 1x0 Para o time do Real Madrid Beleza? Pulamos agora Para a final da Copa do Brasil Jogo de ida Confronto entre Atlético Mineiro Contra Atlético Paranaense Esse jogo rola Às 2h30 Às 5h30 Da tarde Perdão Eu falei 2h30 Mas é 5h30 da tarde Galera Nesse jogo O time do Atlético Mineiro Favorito Né? Porque Se a gente for comparar os elencos Não tem como Né? O time do Atlético Mineiro Galera Tem ali o que? Pequeno jogando muito Tem ali Hulk Né? Tem também ali Diego Costa Né? E o Atlético Paranaense Galera Jogando fora de casa Decepciona demais Né? O time tem 2 empates 2 derrotas E apenas 1 vitória Fora de casa Já o time do Atlético Mineiro Vem de 5 vitórias seguidas Jogando lá com o apoio Do seu torcedor Né? Então eu acredito muito Que o Atlético Mineiro Sai vencedor aqui Desse confronto Né? Até porque Tem a obrigação de vencer Porque O primeiro jogo É na casa do Atlético Mineiro Então melhor opção aqui Atlético Mineiro Pra vencer Joga no casa Paga no ponto 50 Outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ali Nesse exato momento 1 ponto 72 Né? Porque com certeza Devemos ter um jogo Bem cauteloso Né? Um jogo Bem difícil aí Principalmente Pro time do Atlético Paranaense Né? Que com certeza Vai vir bem retrancado Para o confronto Beleza? Então abaixo de 12 gols e meio Pode caber perfeitamente Também E um possível placar exato Para esse confronto Vai ser 2 a 0 Pro time do Atlético Mineiro Beleza? Pra finalizar agora Galera Lá no Portugal Primeira Liga Né? Esse jogo rola um pouco Mais tarde Confronto entre Porto Contra Braga Esse jogo rola também Às 5h30 da tarde Galera Jogo perigosíssimo Né? Porque o time do Braga Tem jogado bem ultimamente Vem de 3 vitórias 1 empate E apenas 1 derrota Só que o time do Porto Galera Jogando em casa Com o apoio do seu torcedor Ele perdeu apenas Para quem? Para o Atlético de Madrid Né? E na minha opinião O time do Porto Não perde aqui Esse confronto Para o time do Braga Né? Até porque A torcida com certeza Vai fazer muita diferença Né? E o time do Porto Está muito pressionado Precisa vencer Para tentar ali Continuar na briga Pelo título Né? O time do Porto É o líder Com 35 pontos Mas abaixo dele Tem ali o Sporting Também com 35 pontos Né? Então com certeza O time do Porto Vai partir para cima Com tudo Em busca da vitória E acredito que ele Vença o jogo Então melhor opção Porto para vencer casa Paga no ponto 45 Outra boa opção Ambas marcas Paga no ponto 90 E um possível placar exato 2x1 Para o time do Porto Beleza? E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza? Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Espanha La Liga O time do Raio Valecano Para surpreender O time do Vilha Real Pagando 4.80 Né? O time do Raio Valecano Galera Tem jogado bem ultimamente Soma 4 jogos Que não sabe O que é perder E pode muito bem Surpreender Fora pagando 4.80 Beleza? Próxima zebra Lá pelo Portugal Primeira Liga O time do Belenenses Para surpreender O time do Estoril Pagando 4.50 Beleza? Próxima zebra Lá pela Noruega Elite Serem O time do Sarpisborg Para surpreender O time do Bram Pagando 5.25 Galera O time do Sarpisborg Até vem em uma sequência melhor Né? Como vocês observam Já o time do Bram Vem de 3 empates E 2 derrotas Está em uma sequência Muito ruim E por que não O time do Sarpisborg Não surpreender Fora pagando 5.25 Beleza? Próxima zebra É o time do Sandefjord Para surpreender O time do Lillestron Pagando 6 Né? O time do Sandefjord Tem jogado bem ultimamente Né? Soma ali 3 jogos Que não perde E por que não Ele não surpreender Fora pagando 6 Beleza? Última zebra Lá pela Turquia Superliga O time do Kayseri Spor Para surpreender O time do Besiktas Pagando ali 6.50 Né? Está tudo dando errado Para o time do Besiktas Né? O time vem ali De 4 derrotas E 1 empate Né? Já o time do Kayseri Spor Vem ali de 2 vitórias consecutivas É muito difícil Aqui dessa zebra Bater Mas como o time do Besiktas Está em uma fase horrível Tudo dando errado Por que não O time do Kayseri Spor Não surpreender Fora pagando 6.50 Beleza? E um aviso Muito importante Família Não vão investir Altos nessas zebras Porque o índice de acerto É muito Mas é muito baixo Beleza? E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O time do PSG Para vencer casa Pagando 0.46 E o time do Atlético Mineiro Para vencer casa Pagando 0.54 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza? E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza? Segundo E o último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O time do Real Madrid Para vencer casa Mas está segurando No empate anula Pagando 0.52 E o time do Porto Para vencer casa Pagando 0.47 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza? E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui E é isso E é isso E é isso